Eu, fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo do Top Drive Empire aqui no Roblox pra vocês. E hoje, manos, vamos trazer as atualizações. Temos atualizações tristes, atualizações alegres, mas deixa o joinha mesmo assim, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Show de bola? Vamos que vamos! Estamos aqui, eu estou na sessão aberta. Ah, lasqueira, o negócio vai ser pão aqui mesmo. E vamos entrar. Manos, temos aqui alguma coisa de evento de táxi. Temos uma nova atualização, onde temos um ônibus, um táxi e uma McLaren. Temos três novos carros e temos um problema. Todos esses carros, todos os carros, todas as Bugatti foram embora, tá ligado? Então, ixi, o cara quebrou o carro ali, mano, o táxi. Olha, eu tô vendo agora. Então, o que é que funúncia? Significa que 77 milhões veio pra minha conta, tá ligado? Então tá, 77 milhões e não tem mais Bugatti. Rapaz, esse cara tá com problema aí, doidão. Caramba, o cara bateu o táxi dele no negócio aí, mano. Que viagem, velho. Vamos dar uma olhada nos carros novos. Eita, não tem ninguém aqui hoje. Eu tô gravando stream muito cedo. Aí os meninos que ficam aqui gravando comigo, tudo meteu o pé, tá dormindo ou tá na escola, alguma coisa do tipo. Eu quero ver o busão. Cadê o busão? Veículos novos. Não tá na garagem, não tá no concessionário, eu acho. Deixa eu dar mais uma brincada por aqui. Olha, temos um evento de táxi e essa roleta. Nossa, temos outros carros aqui na roleta, hein, mano. Temos carros diferentes. Vamos ver. O prêmio, qual que é o... Esse é o prêmio. E esse aqui é o standard, gente. Nossa senhora, 600 pontos prêmios. Ah, não. O outro, o standard ainda tá com os mesmos, a mesma galera. Eu dou uma olhada nessa febre aqui. O cara deve tá falando que o carro tá com problema. Vamos entrar no evento dele aqui. Ah, tá. Eu consigo os carros pegando aqui as estrelinhas. Legal. Ó, ó o menino. Salve, Michael. Sou seu fã. É nó, meu querido. Tamo junto. Tamo junto, meu passa. É nóis, Denji. Tamo junto, meu passa. Como é que faz pra pegar essa febre aqui, cê sabe? Eixi, agora o outro também chegou. Tamo junto. Geis Scam. Ó, tem um Geis Scam, o Denji. É só os amigos do Naruto aí, mano. Pesados meninos, véi. É, rapaz. Eu tô tentando ver como é que eu faço pra trabalhar nesse negócio aqui. Será que eu preciso de um carro? Eu não tenho... Eu não tenho... Nossa, os caras tá tudo com uns carangão monstra aí, mano. Vou pegar aqui um carangão aqui também. Eu não sou besta, né? Vou pegar o Ki aqui hoje pra dar rolinha. Eu vou com o meu GTEC na quebrada. Será que se eu for com o meu GTEC eu consigo pegar? Não. Não tenho estrelas. Como é que eu faço pra pegar as estrelas? No mapa? É, galera. Vi aqui tudo certinho. A galera tá doida querendo aqui postar uns racha. Mas eu vou fazer um serviço de táxi. Tô aqui com a minha M8. Eu não sei se é M8 ou M4, eu não consigo saber qual que é essa. E vamos pegar a carona com o mano aqui. E aí, mano? Bora. Onde é que você quer ir? Meu Deus. Ah, ele quer ir pra onde? Bora. Caramba, o serviço de táxi no bagulho, mano. Bora. Pra onde é que ele vai? Ah, tá. Nossa, essa BMW não tá fazendo... Ah, véi. Garrei com a BMW, mano, pra entregar o cara. Peraí, 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 que vai dar certo. Ela não tá fazendo curva, essa jossa. Não, vou pegar um carro mais rápido. Vou pegar um carro mais rápido. É o quadradão, ele é... Ah, mano. Aí, cheguei. Caramba, eu garrei. Fui em outro lugar. Ó, ganhei 521. Ó, 521 conto. E eu ganhei 3 estrelas. Ah, tá. Eu ganhei 3 estrelas. Aí, com isso, eu ganho a parada de 15 mil. Que doideira, mano. Que doideira. Peraí, então. Eu tenho que pegar 450 pra pegar essa bicha aqui? Ah, deixa comigo. É hoje. O vídeo vai demorar uma hora, tá, mano? Mas tá valendo. Senhora Soft tá aí agora. Eu vou trocar de carro, mano. Porque eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Deixa eu pegar meu carro mais top que eu tenho aqui. Eu vou de Apolo. Ah, quem que não ia de táxi de Apolo? Você entraria se o cara jogasse de Apolo? Assim, do seu lado? Fala, bora. É Uber. Você que pediu Uber? Vamos lá. Vamos mais uma entrega. Ah, mano. Minha direção que tá suave, velho. Peraí. Desligar. Aí, ó. É porque eu tinha botado minha direção suave. Porque eu tava de volante. Agora sim, meu parceiro. Agora sim. É porque eu tava andando de volante aqui no Drive Zone. No Drive Party, tá ligado? Aí, beleza. Já ganhei mais 500. Toma mais seis estrelas aí. Partiu. Vou fazer mais um bocado aqui. Se for alguma coisa diferente, eu gosto pra vocês. Deu um batidão aqui, mano. O cara me xingou. Vambora, meu parceiro. Esquenta a cabeça, não. Com a balinha. Ah, não. Tá que se escuta a balinha, não. Aí. Ou sim, né? Eu não sei. Os que eu já fui, nunca deu balinha. Deixa eu pegar mais um aqui. Eu já tô com 11 estrelinhas já, mano. Falta só 430 e poucas. A senhora só te até arregalou ruim. É o quê? Ó. Vambora. Acelera, meu parceiro. Beleza. Paguei e ganhei mais estrela. 14. Falta agora 235. 430 e poucas. Vambora. Eita. Esse aqui tá bom, ó. Ui, vai. Vambora. É o Yuri, ó. E aí, Yuri? Ó o Yuri aqui. Todo mundo que é amigo, parece que a gente pega pra dar um rolê. E aí, Yuri? Tô chegando, tô chegando. Cheguei na hora exata. Quantas estrelinhas vai me dar? Me dá mais de 5, hein? Você é meu amigo, velho. Ó, ganhei 1.800. Eu queria era estrela. Eu queria dinheiro, não. Dinheiro eu tenho. Tô rica! Sou o carro mais... Ó, eu sou o cara mais rico do servidor, ó. 79 milhões. Aí vem o K1 Brasil com 47. É, enfim. É muita grana. É muita raça de grana. Vambora. Vamos trabalhar. Nossa, esse aqui tá com pressa, ó. É o Hokage, esse aqui? É o Hokage, meu parceiro. E aí, Hokage? Pera aí que eu tô levando você, meu parceiro. Hokage tá com pressa, meu Deus do céu. Calma, Hokage. Não tem a cabeça, não. A ideia é levar, não é? Relaxa, relaxa. Foi só com a topada. Nossa. Não vou ganhar nada. Ah, você gosta... Eita, missão falha. Caramba! Aquela missão ali foi violenta, mano. Foi sinistra. Foi. Fui muito rápido. Deixa eu trocar de carro aqui. Eita, preula! Receba, vambora. Vou conseguir levar ele lá, não, mano. Eu entrei pra dentro de uma viela aqui que deu ruim. É, pode descer que eu tô perdido. Esse negócio tinha que mostrar pra onde que nós tem que ir, mano. Cheirão. Ficou perdidão. Aquela ali é o demônio. Bora, tem uma lourinha aqui que é inimigo. Bora. É lá do outro lado. Então, vamos subir aqui, ó. Não, subi a ponte errada, mano. Ou eu subi a certa, aí eu tô um pouco cruzado aqui na cabeça. Calma, minha querida. Eu tô levando. Vou lá, vou levar. A lourinha, minha filha. Isso até é bandida. Quem que botou esse nome no nick? Ah, minha filha me xingando, gente. Ô, meu Deus do céu. Eu não consigo sair daqui, véi. Mais uma missão falhada. Tem que dar a rota certinha, né? Ó, ganhei 30, hein? Agora eu preciso ganhar 90. 30 ganha o quê? Customização. Eu ganhei customização de táxi, certo? Então, eu vou colar lá na concessionária. Deixa eu ver como é que é essa customização de táxi. 10 mil. Ó, botei a plaquinha em cima, meu parceiro. Isso aqui é táxi, ó. Ah, rapaz. Aí, amarelinha ainda. No naipe. Paguei 10 mil com a placa. Eu não tô botando fé. Será que eu ganho mais estrelinha por conta disso? Vamos lá. Agora eu já sou meio que o taxista oficial, né? Comprei a placa. Bora. Ó, o cara vai comprar um condomínio de luxo, ó. Aí, meu filho, chegamos. Vamos lá. Milão. Mano, só tem gente com pressa nesse lugar aqui, véi. Ah, tá de sacanagem. Tá vendo? Você chega e descobre o trem, mano. E é muito rápido. Aê. Peguei quantas escrelas? Quatro. Vou fazer um negócio nesse carro aqui que eu acho que vai dar certo. Como a gente pega muito nessas paradas aqui, ó. Eu vou levantar ele. Pra gente sair mesmo puxando tudo, mano. Uai. Esse aqui eu bati feio. Vai, meu filho. Deixar um pouco mais alto. Nossa senhora, 40 mil pra arrumar isso aqui. Deixar um pouco mais alto o blocamento da roda. Vou deixar assim, ó. Que eu acho que fica melhor. Beleza. Por quê? Eu vou conseguir passar por cima de tudo. Entendeu? Olha lá, ó. Tá vendo? Ah, moleque. Eu acho que vai ficar bom. Cadê? Pronto. O táxi agora tá na sua disposição. Bora. Agora eu subo até a parede. Olha lá. Tá me mandando lá do outro lado. Tá vendo como é que fica mais fácil? Você que não sabe que como é que tá aí. Que você tá batendo também toda hora. Joga a suspensão no talo e deixa arder. Ó. Dez. Três. Volta cinco horas. Olha o Fuzete, safado. Bom, o Fuzete eu vou levar ele na manha. Tô nem aí. Isso. Ah, pra bosta, rapaz. Você gosta do trem com emoção. Porque eu tô ligado aí, ó. Já matei quando eu estudo. Mano, ficou bom. Porque você sobe em cima do meio-filho e ninguém dá nada pra você. É impressão. Me ouve um policial me seguindo, rapaz. Será que eu tô muito acelerado? Esse carro aqui anda, rapaziada. O que que eu vou fazer com ele? Eu vou aumentar mais ainda. Botar uma placa de táxi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem placa de táxi primeiro. Bloquear. Placa de táxi. Bloquear a placa de táxi. Vou botar aquela corzinha amarela. Isso. Cadê? Agora nós vamos pegar aqui a suspensão e aumentar no talo. Isso. Aê. E agora? Me fala como é que não vai ficar. Aê. Ha. Vai passar por cima de tudo, meu parceiro. Vai nem sentir. Ó. Eu acho que o God tava melhor ainda. Não sei. Deixa eu ver. Vamos levar ele ali. Eu acho que eu tô precisando comprar o carro mais forte ainda. Não sei. Varei. How are you crazy? Você é louco? Não, sou não. Aê. Toma. Receba. Mano. Sobe parede. Sobe. Eita, polícia. Opa, sua polícia. Desculpa aí, velho. Como é que buzina pra ele? É aquele que eu paro? Opa, seu polícia Opa, seu polícia Ih, rapaz A coisa foi séria agora Precisa de alguma coisa? Nossa, o polícia já tá com brichão ali, ó De dois andares Maneiro, hein? Maneiro Eu não sei buzinar aqui Achei que seu polícia ia me parar do nada Seu polícia virou um ônibus, tá ligado? Aí, maneiro Eita Humil Ah, daqui a pouco eu vejo Ele tá querendo me mostrar que ele tá se exibindo Que ele tem ou não Vambora Não deixa eu ver nenhum, pô, nem outro Eu vou comprar um carro bom ali, mano Poderoso, potente Porque esse aqui tá meio zoado O meu carro mais caro, que eu tinha o mais veloz Tá prestando Ó, mano O Rimac tem torque automático, não tem? Chega 415, mano, usei o bom Eu acho que eu vou botar uma placa de táxi nesse Rimac Carro elétrico, mano Pra fazer esse aqui, eu acho que é a melhor coisa que tem Essa joia aqui não cabe ninguém Cabe só eu mesmo Eu vou de rimaqueira Vou botar um Rimac, vai Vou botar um Rimac lá pra correr Aquela, essa daqui ficou bruta, né? Mas não tá do jeito que eu quero ainda Ó É muito mais rápido, mano Eu acho que é muito mais rápido Vou colocar aqui, ó Tá de sacanagem Não tem como botar a placa em cima dela Só vou levantar um copo nela aqui, ó Ela passa em tudo quanto é lugar Vou botar um motorzão bruto Equipada da WD Pneu Impulso E freio Acho que agora Acho que agora a coisa ficou boa, hein? A velô Só pegar, meu filho Ó Pega e entrega Pega velô demais, mano Aí E sobe em cima das cores, ó Você ficou louco, man Aí, ó Rimaczão, parceiro Eu acho que o Rimac é a melhor opção, mano 50 É, mano Eu já juntei 50 Aí, rapaziada Receba Mano Já juntei 52 moedas Vou tentar juntar todas as outras aqui Pra gente ver Os ônibus O ônibus e os carros Tudo certinho O táxi E, mano O que vocês acharam do vídeo? Deixem aí nos comentários, demorou? Curti, mano Curti 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 Essa atualização aqui é uma das Tem muito tempo que eu não vejo uma atualização maneirinha aqui Essa daqui tá maneira Tá maneira Aí Receba É nóis Fica com Deus Valeu